Ô meu, a gente tem que falar de algo bom, cara. Se a gente ficar só nessa merda, só olhando o Facebook, não vai acontecer nada. Esse canal vai continuar essa bosta. Isso não vai nos levar a nada, tá entendendo? Não, não. Na moral mesmo. Cala a boca, né? Deixa eu fuder, meu. Até isso que eu bato de cara. Ô, seu trouxa, olha o que eu achei aqui, meu. Deixa eu ver. Fala, gurizada. De boa? É, o Michael segue aí e a gente continua andando pra trás. Não era uma piada tipo Michael, Michel, entendeu? Nos últimos dias, surpreendentemente, a gente não teve nenhum grande retrocesso. A reforma da Previdência é o próximo na nossa agenda, mas ela ainda vai demorar mais uns dias. Uns 10 dias sem retrocesso, né? Tô achando que é o nosso recorde, cara. Em função disso, a gente se dedicou a outro tipo de análise, como, por exemplo, da página do PMDB no Facebook. Tá todo mundo no Facebook, né? Eu, tu, a tua avó, a minha tia, o Paulo Maluf e, inclusive, o PMDB. Tá lá. É a página PMDB Nacional, ou então, arroba PMDB Nacional 15. A página conta com quase 70 mil curtidas. Esses dias deu rolo, né? Fizeram um terrorismo excessivo na página do PMDB em relação à reforma da Previdência. O PMDB disse, basicamente, que o mundo acaba, ou pelo menos o Brasil, o pouco que a gente ainda tem do Brasil, acaba caso não for feita a tal reforma da Previdência que eles estão querendo nos empurrar. Ó, o mundo acaba, mas aí pelo menos a gente se aposenta, né? Daí todo mundo foi lá, meteu o pau, botou vômito, enfim, escrachou a página do PMDB. Foi a publicação com maior alcance e maior repercussão dessa página desde que ela foi criada. E o culpado disso, é claro, como tudo no Brasil, é o Lula. Lula Guimarães, responsável pela administração das redes sociais do partido. Quando a merda estourou, evidentemente, daí é aquela história, né? Filho feio, ninguém é o pai. Daí os caras disseram assim, ah, não foi bem assim, a gente errou no tom. Daí o seu Lula Guimarães veio dizendo que já tinha falado com Romero Juca, o presidente da sigla, e que já estava tudo certo, tudo resolvido, que não ia se repetir. Mas e daí veio, tá, como é que então essa página é administrada? Então, a colunista da Zero Hora, Rosane de Oliveira, trouxe a informação de que as postagens da página são aprovadas pessoalmente pelo senador Romero Juca. Não lembra quem é o Romero Juca? Este aqui é Romero Juca. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. Pois bem, o Juca, ele fica vendo tudo pelo celular e aprovando. Daí o seu Lula Guimarães, a equipe dele, faz um bannerzinho. Daí manda pro Juca, daí o senador, ok. Daí entra uma questão, talvez seja muita coisa nesse celular do senador Romero Juca. Muita mensagem, e daí tem que aprovar o post, daí tem que falar com a mulher, daí tem que falar com o assessor, daí tem que falar com o aliado, tem que falar com o Sérgio Machado. Ô meu, imagina só o que são os grupos de WhatsApp desse cara, meu. Uau, olha aqui, o Sarney toda hora mandando piadinha do negão da piroca. Pô, Renan Calheiros não é fácil, outra vez mandando putaria. Muita informação, daí confunde tudo, no meio disso o senador Juca vaza um áudio, daí já viu. Nesse ritmo louco, Juca vai moldando o PMDB no Facebook, a sua imagem e semelhança, ou ao menos ao seu desejo. E o PMDB no Facebook, ele é como eu, ele é como tu. Ele quer aparentar ser melhor do que é na realidade, ele quer até mentir no Facebook. Então o PMDB, ele diz que governa pros pobres. Dá uma ligada na cara do Temer. Os pobres de quem ele chega mais perto devem ser o segurança dele, empregada no máximo. Daí depois passa o congelo na mão. Então o PMDB, ele também finge que foi acometido por uma amnésia simultânea e esqueceu do seu passado, e que nunca teve junto do PT no governo federal. Só critica. E lenha, e pau e pau no PT. Não dê PT no cara naval. Os caras que fazem o Facebook do PMDB bem que podiam vir trabalhar com a gente, né? Fazendo umas piadas ruins dessas aí. Então o PMDB diz que tá trabalhando duro em algo que não seja livrar a cúpula da sigla da cadeia. Olha isso, que coisa ridícula. Parece aqueles posts de bombadão de academia. Ah, no pain no gain. Não, meu, eu sei que eu não sou bonito, cara. Mas o Temer se puxa, velho. Pau louco, parece que saiu da família Adam. Nossa, cara, sacanagem. Então é isso, cruzado. Se gostou do vídeo, clica ali embaixo, seja Facebook, YouTube, no joinha. Também, se tu gostou dessa camiseta, se tu compraria camisetas como essa, camisetas que falam mal dos poderosos, bota aí, eu compraria. Qualquer coisa, se tu não quer comprar essa camiseta, pelo menos comenta o que tu achou do Facebook do PMDB. No mais, te inscreve no canal. E é isso aí, canal paralelo, política sem seriedade.